Graça e paz, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Já tem bastante tempo que eu não falo sobre libertação financeira. É um assunto muito complicado, muito difícil de falar, porque quando nós falamos em libertação financeira para o crente, a impressão que dá é que o crente fica mais amarrado ainda, ele fica mais travado, porque ele pensa, eu vou proteger o meu dinheiro, os pastores estão de olho no meu dinheiro. E é verdade, tem muito charlatão, tem muito saqueador por aí, mas por outro lado, como um profeta de Deus, eu tenho visto que a igreja cristã evangélica está amarrada na miséria. Nós somos um povo que tem a maior dificuldade, dificuldade para ter, dificuldade para empreender, dificuldade para prosperar. E existe sim uma guerra espiritual muito forte por trás desse assunto. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu tenho falado sobre isso por alguns alunos, nós temos alguns cursos, alguns congressos, mas nesse vídeo aqui, que é um vídeo aberto no YouTube, eu queria compartilhar com vocês um rema que o Espírito me deu sobre a tricotomia da prosperidade. É uma palavra revelada. Eu estava analisando sobre Abraão, Isaac e Jacó. Se fala muito isso, né? Eu creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas por que isso? Existem várias respostas, mas dentro do contexto de prosperidade, de finanças, eu vejo como essa tricotomia se completa. Porque quando eu vejo Abraão, Abraão fala sobre desprendimento e fé. Abraão que era um homem que tinha um emprego, tinha, dizem os historiadores, que Abraão tinha uma fábrica de estatuetas de idolatria lá em Ur dos Caldeus e era um homem próspero. E quando Deus fala para ele assim, cara, essa tua prosperidade aí não é o meu projeto para a sua vida. Essa prosperidade é baseada no seu trabalho, baseada numa influência espiritual de deuses estranhos. E aí Deus fala para Abraão a seguinte frase, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Agora, veja bem, uma coisa é você e eu ouvirmos a voz de Deus, que já é uma coisa linda, maravilhosa. Agora, imagina Abraão, que ninguém naquela geografia tinha o hábito de falar de Deus, não tinha Bíblia naquela época, não tinha igreja, não tinha YouTube. A única coisa que tinha era aquela rotina pagã de Abraão. E uma voz do céu surge, dizendo, eu sou Deus, sai da tua terra, porque eu vou te levar para um lugar melhor. Então, Abraão, ele fala de desprendimento das coisas dele, das coisas materiais, da estrutura que ele havia criado, e fé. Já Isaac, filho de Abraão, ele fala sobre sacrifício. Agora, a gente costuma dizer que Abraão sacrificou Isaac, mas na verdade o sacrifício não era de Abraão. O sacrifício foi de Isaac. Tem aquela história que diz assim, a história dos ovos com bacon. Vamos comer um lanche, ovos com bacon. A galinha deu os ovos, o porco deu bacon. O porco teve que morrer para dar o bacon. Então, Abraão, claro que Abraão teve fé, sacrificando seu filho Isaac. Mas Isaac teve muito mais fé, porque Isaac aceitou participar e dar a própria vida por algo maior, por uma causa maior. Então, o nível de sacrifício de Isaac foi um nível máximo de um sacrifício, semelhante ao de Jesus na cruz. Uma prova, um sacrifício por algo maior. Então, veja bem. Abraão, ele começou a trabalhar a questão da fé, do desprendimento, Isaac, sacrifício. A prosperidade, ela se define assim. Primeiro, você precisa ter fé e desprendimento. Quanto maior a sua fé e maior o seu desprendimento, Deus vai te levar para um nível de sacrifícios extraordinários. Eu já sacrifiquei muito, oferta. Outro dia, eu estava conversando aqui com a minha família, falando, olha, eu já ofertei tanto na minha vida. Que hoje, as coisas que eu sou e tenho, tanto materiais quanto espirituais e emocionais, são resultado dos meus sacrifícios. Porque quem tem semente plantada, tem colheita garantida. E o mundo espiritual é fiel e Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, veja bem. Primeiro, Deus trabalha Abraão na sua vida. Fé, desprendimento. Para depois, Deus te levar para um nível maior, que é um nível que a maioria dos cristãos que eu conheço, na verdade, não alcançaram. Que é o nível do sacrifício. Porque sacrificar é você dar aquilo que você não tem. Sacrificar é você semear no invisível, acreditando que pela fé, as coisas invisíveis se tornam visíveis. E aí, completa-se essa tricotomia da prosperidade em Jacó. Porque Jacó, nós conhecemos como um suplantador, como um enganador, mas Jacó não era, assim, o bandido. Jacó era um homem como nós. Um homem com falhas, um homem que luta para conseguir as coisas. Um homem que aproveita oportunidades. Um homem que nasceu com sonhos. Um homem que, ele tem as suas falhas, mas a intenção de Jacó era uma intenção boa. Eu tenho uma mensagem sobre isso, que eu não tenho como falar aqui agora. Mas a questão é a seguinte. Jacó, ele fala de um ser comum como nós. Um ser falho, mas Jacó tem uma coisa interessante. Ele já nasceu carregando dentro dele, o DNA de Abraão e de Jacó. Então, as promessas do desprendimento e da fé, as promessas do sacrifício, já vinham dentro dele. Por isso, Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Porque dentro dele, algo já dizia, você tem colheita garantida, você tem primogenitura garantida, você tem sucesso garantido. Quem tem semente plantada, tem colheita garantida. Então, Jacó, quando nasce, algo dentro dele dizia, você pode até ser falho, mas você passou pelo processo. E aí entra a graça de Deus, entra a misericórdia de Deus, entra o milagre de Deus, porque Jacó fala de prosperidade e colheita. Abraão é fé e desprendimento. Isaac é entrega com sacrifício. E Jacó é prosperidade e colheita. Porque foi através de Jacó que Deus enriqueceu, prosperou a família de Jacó. Jacó, ele experimentou milagres extraordinários na área de prosperidade. E não apenas isso, a geração de Jacó, a geração dos doze, a geração da multiplicação, que se espalhou pelo mundo, através de Israel, através das doze tribos, através do Reino do Norte, o Reino do Sul, e hoje espalhado pelo mundo, através da igreja, pela fé, somos filhos de Abraão. Faz sentido para você? Então, se você tem buscado a Deus uma resposta, eu sei o que é isso, porque eu também sou empresário, nós trabalhamos muito, nós empreendemos, acordamos cedo, dormimos tarde, mas nós não podemos esquecer que o mundo espiritual é regido por leis espirituais. E esse Rema, ele fala sobre três princípios que poucos querem seguir, que é o princípio do desprendimento e fé, o princípio do sacrifício com entrega, e o princípio da prosperidade como resultado. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, do Ministério Apostólico Atos 2. Compartilhe esse vídeo, comente. Agora, eu tenho certeza que uma palavra como essa é só para aqueles que têm mentalidade espiritual. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.